8 horas da manhã, eu sei que você está aqui na porta desse colégio, num bairro muito chique de São Paulo, Jardim Europa. Daqui a pouco a candidata do PT, Marta Suplicy, vem aqui votar e você acompanha tudo comigo agora pelo CQC. Vamos lá. Quem que você vai votar, cara? Bom, eu vou votar na melhor prefeita que a gente já teve aqui em São Paulo. Por que ela não se reelegeu então? Logo em seguida se ela foi a melhor prefeita, hein? Vai entender, muita gente aí. Perfeito, ser humano não é... nem vocês são perfeitos. Ser humano não é prefeito e nem perfeito, certo? Certo. As senhoras moram aqui no bairro? Moramos, sim. E vamos votar na Marta? Não, na Marta não é, tenho certeza. Isso porque vocês moram aqui no Jardim Europa, não é? Lógico. 8 da manhã, de um domingo chuvoso, fui designado para fazer minha primeira matéria. Vou cobrir o colégio onde o Lula vota. Vou mostrar tudo o que acontece por aqui. Tassi, obrigado. Bom, o presidente está prestes a passar por aqui. Eu ouvi notícias de que ele fez um trabalho de telemarketing, pode-se assim dizer, porque ele ligou para um monte de gente na periferia pedindo voto, pedindo apoio para a Marta. Vamos ver, estamos na expectativa aqui. Começa a fazer um barulho. Olha lá, neguinho correndo. Presidente, presidente, tudo bem? Não sei quem é você. Tudo bem, chefe? Tudo jóia. Escuta, minha mãe ficou com inveja, você ligou para a minha tia, ligou para a minha mãe. Liga para ela agora. Pô, que loucura, cara. Estou em busca do colégio eleitoral onde o Alckmin vai votar. E é muito fácil, é só seguir a estrada da sujeira que os candidatos deixam no caminho. O senhor votou em quem? Na Marta. No colégio que o Alckmin vota. Exatamente, fim de propósito. Muito bem. Amigo, votou em quem? Vou falar. O que? Eu não quero. Ah, foi no Alckmin, está com vergonha de assumir, é isso? Pô, por favor, votou em quem? Kassab. Ou seja, votou no candidato que o PSDB está apoiando. Exatamente. Você veio votar porque quis ou porque foi obrigado? Vim só justificar, só. Qual justificativa que você usou? Como assim? É porque eu não estou no meu país de origem, na Bahia. Certo. Em outro local. Quando o senhor votar para a Bahia, não esquece de tirar o passaporte para votar para o seu país de origem, tá ok? Tudo bem. Abraço. Emael, um democrata cristão. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Em quem o senhor vai votar? Queremos saber. Emael, Emael, em quem o senhor vai votar? O candidato apoiado pela social democracia cristã em São Paulo é Geraldo Alckmin. Olá, senhor Zaníbal, tudo bom com o senhor? Tudo bem, e você? Também. O senhor é um dos únicos do PSDB que está apoiando o Alckmin? Um dos únicos. Na nossa bancada final tem 17 deputados. Praticamente todos apoiam o Geraldo. Todos menos o Serra. Não, mas ele não é deputado federal, ele é governador de qualquer maneira. Ele disse que acha o Geraldo um grande candidato. Mas não quer dizer que está apoiando, né? Não, mas pelo menos deixa claro que ele tem uma preferência. Até as 10 horas a gente já sabe quem venceu a eleição. Provável. O senhor vai estar lá com o Alckmin esse horário? Claro, tudo bem. Tá certo, ele vai precisar de apoio de amigo pra consolar ele nessa hora. Faz bem de estar lá. Você lembra quando o José Serra disse que apoiaria o Kassab porque eles eram politicamente da mesma escola? Agora eu entendo, gente. Os caras votam na mesma escola. Tudo bom, querido? Você quer que eu se educasse? Por favor, vem pra cá. Desculpa te levar pra chuva. Feldman, é o seguinte. Temos aí agora, em grande expressão, um democrata estourando na mídia, claro. Está aí bombando. Um cara relativamente jovem na política, mas que já está fazendo extremo sucesso. Hoje bombando com absolutamente tudo que está acontecendo. E eu quero que você fale dele um pouco pra nossa câmera. Barack Obama. Barack Obama. O senhor é primo do Kassab? Isso. Você acha que família é tudo? Acho que família é tudo. Quem que você, primo do Kassab, está apoiando nessa eleição? Primeiro turno, eu votei na Soninha. Você acabou de falar que a família é fundamental, Fábio. Você vai ter que me explicar isso melhor, Fábio. Eu não estou entendendo. O homem é primo do Kassab e vota na Soninha. Que família fundamental é essa? Família é fundamental. Quércia, tudo bom? CQC, tudo bem? Você acha que no caso de uma disputa com a Marta, ele terá uma vantagem se essa disputa for pau a pau? Será? Fala quem chegou aí, doutor. Paulo Malufi, o candidato. Você vai votar no 11 ou não vai? Eu não posso. Eu sou a partidária, doutor Paulo. Eu não posso dar opiniões. Se você não dizer, eu não digo que na segunda-feira eu vejo você. Eu posso dar um beijinho na dona Silva, que eu nunca tinha visto ela antes? Senhor, isso não, não, não. Beijinho na dona Silva, Malufi. Eu acho ela tão bonita, que linda. É que linda, eu sou liberal, não. O que você acha dessa história aí de 8% de votos apenas? É verdade isso ou não? Põe um 0, 80% que fica melhor. Oi, dona Silva. Oi. Tudo bem? Como vê a senhora? Ótima. Muito bonita a senhora, viu? Muito obrigada. Muito elegante também. Doutor Paulo, eu estou paqueando sua mulher, hein? Ela é muito bonita, viu? É nesse ônibus que está chegando Gilberto Kassab para votar. Está chegando de ônibus. Vamos esperar ele sair para trocar uma palavrinha com ele. Vamos lá. Pagou passagem, Kassab? Não. Tudo bem? Kassab, você quer ser? Kassab, hoje, talvez ninguém seja eleito de primeira. Você acha que então São Paulo vai eleger um político de segunda? Kassab, você veio de ônibus. Era bilhete único, Kassab? Kassab, indo em direção à sala de aula, aproveita e já aprende alguma coisa, né, Kassab? É, amigos, muita emoção, a chegada da candidata Marta Suplicy do PT, que está vindo ali. Bom dia, dona Marta, tudo bem com a senhora? Como vai? Se a senhora der internet de graça, a senhora promete não bloquear os sites pornôs, por favor. É, porque todo mundo tem direito a esses daí, né? Ó a supla, e aí, cara? Ô, você, tudo bem, meu? Tudo bem, cara? Como é que está aí? Encontro de famílias, todo mundo junto aqui. Marta, faz o sinal da derrota também, caso a senhora perca. Pra trás, fazendo favor. Supla, se alguém mexer com a tua mãe, você já tira essa corrente aqui e já vai dar porrada, mano? Ainda bem que você sabe, né? Isso daí inclui o CQC também, cara? Não. Lógico que não. Obrigado, amigão. Valeu, viu? Agora o Geraldo Alckmin vai descer do carro e vamos lá falar com ele. Ele está confiante que vai chegar no segundo turno, candidato? Vamos chegar no segundo turno e ganhar a eleição. Tá ok. E eu sou muito simpatizante do senhor e por isso quero ajudar o senhor aí a trabalhar na prefeitura. Está aqui o jornal do concurso. Tem 80 vagas pra gari, caso o senhor não passe pro segundo turno. Vamos ver, se você passar na prova, você chega lá. É pra cá, Geraldo. O senhor está meio perdido. É pra cá, ó. Pra esquerda, candidato. Pra esquerda. Pra esquerda. Não estou falando do PT. Estou falando da direção pra urna. Pra esquerda. Vai lá. O senhor é candidato, todo mundo que perde a eleição costuma deixar a dívida eleitoral. Quero te ajudar aí. Se o senhor achar esse cara, o senhor ganha o suficiente pra perder mais umas três eleições. Tá bom. Mas nós vamos ganhar a eleição, então não há necessidade. Tudo bom, Cabo Machado? Como é que vai o senhor? Como vai? Tá bom? Jóia. Confiante? Mais de confiante. Tenho certeza absoluta que vamos no segundo turno. E tem que estar confiante, porque o candidato está sem o apoio do Serra, mas está com o Machado. Mas o Machado, às vezes, funciona mais que o Serra. Eu sou o maior fã que o CQC tem. Um abraço. Estou com o cartão do Maluf aqui. Ele está acostumado a perder a eleição. Ele tem um conselho pra te dar. Liga pra ele depois das cinco. Aí, Geraldo Alckmin, votando em São Paulo. Bom, amigos, vocês estão vendo a chegada de Zé Dirceu. Está aqui pra votar. Está vindo aqui com os seus amigos. Todo mundo junto aqui. Ó, Zé, a gente está esperando o senhor aqui desde o meio-dia, viu, Zé? Foi difícil. Vem até pular aqui. Opa. E vai votar em quem dessa vez, Zé Dirceu? Votar na Marta e no PT. Eu sei que o senhor se orgulha de votar no PT, mas o PT tem orgulho do seu voto? Vai, ó. Vai ter certeza. Você consegue viver normalmente, assim, tranquilamente? Muito bem, porque tem a consciência tranquila e quer ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ah, isso não aconteceu. Aquela história do Mensalão, a gente conversou da última vez e não teve nada, né? Vamos esperar a justiça se manifestar, né? O Zé Dirceu está votando agora. É a dúvida dessa segurança do Zé Dirceu, né? Tudo bem? Opa, mas... É ali, seu Silvio. Ali, é isso. É ali. Você quer ser, Bandeirante. Tudo bem? Dá um abraço. Vou dar um abraço. Vota em paz aí. Fala com o senhor já. Deixa o seu Silvio votar em paz. Já fala. Tchau.